Começou hoje em todo o país a fiscalização de lojas de eletrodomésticos. O Inmetro quer saber se os produtos da chamada linha branca estão com a etiqueta de eficiência energética. A ação também é para impedir a venda de produtos sem a etiqueta que informa o consumo de energia do eletrodoméstico.